oi gente tudo certo com vocês eu espero que sim chegou a minha carta da avon da campanha 18 se você gosta desse tipo de vídeo continua tá bom aqui está a nota é antes de tudo eu peço que vocês ignorem quaisquer barulhos como eu sempre peço tem um ventilador aqui ligado no máximo e tem um cachorro que basta eu começar a gravar e ele começa a latir incansavelmente então por favor desculpa tá bom vamos logo vamos começar logo isso para não ficar muito longo pela nota não veio faltando nada espero que realmente não tenha faltado nada essa caixa chegou para mim ontem mas só hoje eu consegui gravar certo então essa é a visão da caixa aqui veio o plástico bolha veio essa panela de micro-ondas é mini gourmet tem 850 ml ela é bem pequenininha mas é um plástico bem resistente uma cor muito bonita já tem a alça e a parte de abrir e fechar legal interessante veio a moda e casa da campanha 20 e a folha de conferência tem um avão comigo também da campanha 20 junto com a corris vem um folheto especial o revendedor das campanhas para as campanhas 19 e 20 vem o avão cosméticos da campanha 20 grande toda vida do natal eles colocam essa revista grande bem interessante vieram três lixas de pé côncavo confort essa concavidade dela é bem legal tava muito barato na revista e é muito útil foram três e veio um desodorante alfa tem 75 ml muito bom esse é meu é um é bem forte eu gosto de desodorante forte e tava no preço muito bom veio um sabonete da encanto esse daqui é o energia flor da pele tem 200 gramas é de flor de flor de jasmin que não vai dar pra ler pra ler direito flor de jasmin veio um encanto um sabonete esfoliante irresistível a flor da pele de pink bouquet não sei como é que fala isso pink não sei o que iamba bouquet acho que é bouquet bouquet sei lá iamba tem 200 gramas não sei se vocês vão perceber mas ele tem glitter ele é cheio de glitter esse produto deixa eu tentar mostrar aqui ó que tá mais fácil de ver ó ó cheio de glitter é um esfoliante com glitter não senti o cheiro ainda vieram três cremes hidratantes de 50 gramas dessa linha também irresistível eu comprei esses kits pra colocar naquela bola de natal comprei esses três aqui também pra colocar na bola esse daqui é creme de mão é o elegância flor da pele de castanha tem 30 gramas do bem na caixinha foram três comprei esse sabonete é de 80 gramas chá do olimpo sabonete facial veio esse creme de mão os lírios d'água tem 75 gramas da cor também tava muito bom o preço veio esse avon life uma loção perfumada pro corpo tem 90 gramas esse daqui eu tive que abrir porque eu fiquei muito curioso é uma máscara detox antioxidante tem 50 gramas eu vou abrir pra mostrar a vocês é da Renew eu vou abrir porque é meu mesmo é minha mesma essa máscara ó ela é assim a embalagem é igual a do protetor deixa eu mostrar ó mesmo jeito deixa eu tentar colocar ó o creme é da cor da embalagem ó aí ele espalha fica bem quase transparente ó o cheiro não é forte é um cheiro ok e espero que funcione vou fazer o teste veio essa máscara de argila branca tem 30 gramas da Corris e dentro da sacola vamos lá vieram veio esse batom na cor deixa eu ver aqui rosa prisma vamos ver se foca né eu acho um pouco difícil rosa prisma é aquele materializado rosa prisma veio um outro pink diamante e o outro é vermelho metálico e veio esse Renew condicionador labial de 3,6 gramas deixa eu ver se dá pra abrir pra mostrar a vocês ele não é um batom um batom com cor ele é um condicionador labial olha ele é assim aí tem escrito Renew bem bonito bem bonito né a embalagem olha bem bonito aqui tem escrito Renew também bom gente então foi isso muito obrigado por assistir curtam comentem compartilhem se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos tá bom tchau gente gente tchau 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 tchau